Música Eu sempre tive muito livro em casa, minha mãe era professora, meu pai lia muito, tinha muitos livros em casa sempre. Desde criança eu comecei a conviver com os livros. Acho que a minha escrita se dirige para os interiores, o interior da floresta, o interior do Acre e o interior de mim mesmo. Não gosto muito de escrever por encomenda. Eu escutei muita história de Seringal também, com pessoas que moravam na área rural, com passeios que eu fazia para as colônias ao redor da cidade de Rio Branco, com o homem que vinha a cavalo vender o leite, com os feirantes no mercado. Eu sinto que não sou eu, assim, eu não escolho o que eu quero escrever, nem o assunto que eu quero abordar. Algo se impõe a mim, algo brota e eu expresso uma palavra que mais eu escuto do que propriamente eu digo. O que está mais presente na minha escrita é o Acre, é o ambiente, é a terra em que eu vivo, em que eu nasci, é a floresta, é a luta, o embate, o conflito.